Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Que o Senhor Deus te abençoe nesta noite, neste dia. Que Ele te proteja de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe também, Vitor Ivanuti, vocês dois, as suas famílias. Que Deus abençoe cada um dos nossos músicos, os nossos câmeras, os técnicos, toda a produção. Todos aqueles que estão trabalhando para que este programa aconteça e vá para todo o nosso Brasil. Que Deus abençoe as duas irmãs, irmã Conceição, irmã Antônia. Deus abençoe vocês que vieram de longe, do sul, de Santa Catarina, aqueles que vieram de perto também. Deus abençoe as suas famílias e essa benção especial para a Dona Terezinha. Desça sobre cada um de vocês a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus.